Olá pessoal, eu sou a Thaís do blog Amiga da Leitora e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que não chegou em janeiro mês de janeiro não veio quase nada pra mim veio algumas coisas e não tava nem gravando esse vídeo, tá bom? então fica aí, continua aí, já dá like se você gosta de mim, se você me ama, like eu não comprei livros, não comprei por quê? eu tô iniciando um projeto aqui no canal e no blog que é um projeto onde eu vou ler livros que estão estacionados ali na minha estante ali atrás, onde vocês estão vendo mesmo eu vou dar mais detalhes desse projeto num próximo vídeo voltando ao assunto, eu queria muito ter comprado aquele livro de perguntas e respostas que a editora intrínseca acabou de lançar eu queria muito ter comprado Sereia da Kiera Cass e eu queria muito ter comprado livros porque eu sou a louca dos livros eu sou compulsiva por compras, é uma brincadeira além disso, gente, não chegou muita coisa porque é uma época que as editoras param de lançar livros porque tem aquele recesso no ano onde eles têm as férias porque eles são seres humanos eles não são duendes que ficam imprimindo livros lá na gráfica pra gente então assim, a editora dá aquela paradinha e também renova algumas parcerias então, eu poderia muito bem estar fazendo esse book haul junto com o próximo book haul que vai ter mais coisas pra mostrar no entanto, eu sou uma pessoa que eu não gosto de acumular, né? vai que acumular? vamos mostrar o livro que chegou pra mim foi um livro de parceria da editora Geração eu mesmo que solicitei esse livro que é Luz e Trevas, A Guerra dos Fai o terceiro livro da série faz tempo que eu não leio fantasia eu tô muito nessa distopia, distopia, romance, distopia e acabou que faz tempo que eu larguei fantasia e não pego um livro legal de fantasia pra ler se vocês quiserem, eu faço no vídeo resenha já que não tem a resenha do primeiro livro aqui no canal eu faço um vídeo resenha do primeiro e segundo livro agora, se vocês quiserem que eu faça separadas duas resenhas aí vocês me avisam, por causa de spoiler porque se eu fizer o primeiro e o segundo livro juntos quem não leu, vai pegar spoiler, né? então, vocês falam aí o que vocês preferem no comecinho de fevereiro, chegou o kit Holly... Holly Cole que é uma vaquinha muito bonitinha aqui na capa Holly Cole que é um livro do autor e roteirista e ator e produtor e diretor e escritor e compositor e cantor tipo, fodaste com o cara, né? David! essa coisa aí o David, ele é um ator no seriado Arquivo X eu não assisto esse seriado, mas eu vou deixar uma fotinho aí vocês vão estar sabendo do que eu tô falando essa é uma fábula que promete ser bem engraçadinha provavelmente algum dos colunistas aqui do blog que vai estar lendo por isso que eu decidi já mostrar pra vocês porque eu vou estar colocando no correio muito em breve ele veio com um imã de geladeira da Holly Cole dá o zoom aí produção dá o zoom produção e ele veio com esse marcador super fofo da Holly Cole e veio com essa cartinha que tem manchas de vaquinha gente, vaquinha é tudo, né? esse livro, ele tem até algumas ilustrações aqui dentro dele que eu achei bem legal e, mas o mais legal de tudo essas manchas de vaquinha, gente por dentro da capa fala sério não é a coisa mais fofuchinha que você já viu nesse mundo? foram esses vários nadas que chegaram pra mim na verdade, assim, não posso falar que é vários nadas porque foram dois livros super legais, né? então, um beijão eu vou ficando por aqui curte esse vídeo compartilhe com seus amigos inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo tchau!